o irmã não se eu tivesse pessoalmente manito eu ia te dar tanto soco na cara manita eu ia deformar nossa sim eu ia deformar sua face parabéns parabéns golpear mulher agora é parabéns 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 merece o mundo merece o mundo ai vai me matar cara vai me matar e este que le pasa hermano que se fumou hermano que se fumou